E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as skins do inventário do Neymar no CSGO. Vou tentar mostrar também o preço de todas elas e chegar num valor aproximado aí que o inventário do Neymar deve estar custando no momento. Deixa um like nesse vídeo se você gostar desse conteúdo e quiser mais inventários de pessoas famosas ou jogadores de futebol. Esses dias eu postei no canal o vídeo do maior inventário do mundo, cheio de skins raríssimas. Então vamos ver hoje como que o inventário do Neymar vai se comportar, como que ele vai aí valorizar ao longo do tempo. Porque com certeza tem algumas skins muito raras e o Neymar como ele tem muito dinheiro, ele pode comprar qualquer skin que ele quiser que existe no mundo. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito. Skin Club Esse aqui é o perfil do Neymar, vocês podem ver que tá cheio de comentário, a galera vem aqui e fica comentando. Tem uma fotinha ali dele com uma Dragon Lore, tá ali N10. E aí tio, firmeza? E ele faz parte aqui do grupo da FURIA TV. Vamos pro que importa, que é o inventário dele. Mentira, o Batman aqui do lado. Então vamos pro que importa, que são aí as 14 páginas que ele tem aqui de skins. Logo de cara aqui a gente já dá uma olhada no quê? Numa HAL StatTrak Factor New. Vamos dar uma olhada nisso aqui em game que eu já fiquei curioso, já. Olha só, que skin bela. Ele colou ali dois adesivos hoje, então já vieram colados e enfim. Acho que ele colou porque realmente é um adesivo do jogador da FURIA, né, o Yuri. HAL é uma skin muito bela, todo mundo gosta bastante da HAL. Essa daqui é uma Factor New que tem um float normal, mas o Neymar não tá nem aí pro float. Ele tá afim de jogar bola, não tá afim de olhar o float das skins dele, não. De qualquer forma, uma skin belíssima que só por estar inovitada no Neymar, tá um pouco valorizada, né. Vamos falar a verdade. Se ele for vender essa skin aí, vai custar no mínimo uns 30 mil reais. Ainda aqui nessa primeira página, a gente também tem outra skin rara. Tem alguns adesivos da FURIA holográficos, que ele provavelmente vai colar em algumas skins. E temos também uma Gunger. Essa Gunger aqui, o Neymar colou, se eu não me engano, esses adesivos agora. Vamos dar uma inspecionada nela. Eu não sei se essa daqui foi a primeira Gunger que ele comprou, que foi bem quando o jogo lançou a Operação Shared Web. Ele provavelmente colou esses adesivos agora, ou bem recente, enfim. Alguns adesivos dourados aí, formando talvez uma Gunger souvenir. O float dela também, bem normal, igual a HAL, 0.068. Bem normal pra Factor New. E a Gunger tá custando hoje aí aproximadamente uns 15, 20 mil reais. Nessa primeira página, não tem muitas coisas interessantes. Tem outra K aqui, que acho que ele trafitou. Vamos dar uma olhada na bagunça. Tem um adesivo ali do Cacerato. Outro adesivo da FURIA. Outro adesivo ali do Dragão, do Dragon Lore. E essa daqui é uma Factor New StatTrek. Eu achei bonita essa K nova. Eu não tinha percebido ainda, mas essa K nova é bem bonita. Bora pra segunda página de skins. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. Acho que aqui não tem nada demais. Tá cheio de adesivo da FURIA em todas as skins dele. Vamos só dar uma olhadinha aqui nessa Desert Eagle. Eu acho que o Neymar, ele tá viciado em colar adesivo da FURIA nas skins. Será que ele fica lá na casa dele? Ah, eu vou colar o adesivo da FURIA. Vou colar outro adesivo da FURIA agora. Eu vou colar outro. Vamos pra terceira página. Eu tô em busca das facas do Neymar. Ó, ele tem uma Alp Wildfire. Acho que o Neymar também tá meio viciado em colar esses adesivos Dragon Lore aqui em tudo com TAWP. Esse aqui ficou bem bonito. Combinou bem. Ele tem uma fama comemoração. Esse adesivo da Fênix também, acho que ele tá gostando de colar. Tá colando todas as skins. Na página 4 não tem nada de muito interessante. Várias skins aí que ele foi ganhando fazendo a Operação Shared Web. E aqui na página 6 chegamos numa Dragon Lore. Massa, aí sim, velho. Uma Dragon Lore Mini Malware. O desgaste dela tá bem baixo. Tá praticamente Factor New, muito bonita. Tem aí o Dragon Lore no escopinho adesivo da FURIA holográfico aqui atrás. É top, né, mano? O Dragon Lore é uma skin que tem que ter no inventário. E a Mini Malware, ela deve tá valendo aí, acho que quase 15 mil reais hoje, por aí. Perto de 15 mil reais. Ainda mais com um float bom. Quase Factor New. O que mais que a gente tem aqui nessa página? Tem uma K-Case Hardened. Será que é uma Blue Jam, velho? Vamos dar uma olhada. Não é uma Blue Jam, mas tem uma azul aqui num lugar interessante, velho. Olha onde é que tá o azul dessa K. Que massa, mano. Uma K diferente, tem um azul bem bonito, um float bem baixo, 0.01. Nossa, bem baixo realmente. E o adesivo da FURIA em tudo, né? Ou seja, o Neymar tá conectado aí com a FURIA. Bom, nessa página não tem mais nada de muito interessante. Alguns adesivos. Vamos ver aqui. Opa! Olha só, agora começou a melhorar. Ele tem item raro, galera. Ele tem skin rara com float raro. O Aglock Fade não poderia deixar de ter, é claro, o adesivo da FURIA. O Aglock Fade bem bonito, é 0.01. E o Fade, acho que tá um pouco alto. Primeira faca aqui do inventário do Neymar, que a gente achou até agora. Ó, Butterfly Tiger Tooth, Statstrike Factor New. Acho que é quando ele tava começando a ver que as faquinhas eram interessantes. E aí ele deve ter pego já rubis e safiras e gostou mais. E essa daqui ficou aqui. Butterfly é uma faca massa. Ó, ele tem uma luva aqui também, que é muito rara, tá, pessoal? Quinson Web, Factor New, Rank 9 do mundo. Existem poucas dessa luva aqui. E o float é muito bom, né? Quase 0.0.60, que é o mínimo possível. Nenhum desgaste, tá? Uma luva bem bonita mesmo. Essa luva aí que deve estar custando em torno de 15 mil reais. Temos outra luva rara aqui do inventário dele. É uma Imperial Blade, Factor New. Essa daqui, Rank 4 do mundo. Neymar pegou uma luva top, hein? Nossa, essa daqui tá clean, velho. Essa luva aqui tá muito limpa, realmente, e é a quarta melhor do mundo. Então, assim, existem poucas também. Também em torno aí de uns 15 mil reais essa luva aqui. Até um pouco mais, por ser a quarta melhor do mundo. Ó, aqui do lado dessa luva, a gente tem a Carambi de Safira, que acho que é a faca que ele deve usar aí com a luva. Essa daqui é uma Stat Track. Olha só que top. O corner tá bonito e o float é 0.02. Que faca top, hein, mano? Ó, o azul dela tá bem nice mesmo. Na oitava página, a gente tem aqui uma Bayonetta Crimson Web Minimal Air. Olha só que top. Eu esqueci de falar o preço da Carambi de Safira. Aquela ali é uma Stat Track. Deve custar aí em torno aí de uns 20, 25 mil reais. Essa faca aqui não é muito cara, não. Não tem nada de muito especial nela. O float também tá meio ruim. Pra página 9, 10. Olha só. M9 Safira, que beleza. Também Stat Track, igual aquela Carambi. Essa daqui tem um float muito top, 0.01. Pelo float baixo, essa faca aqui deve custar em torno aí de uns 17, 18 mil reais. A gente também tem aqui uma Fire Serpent. Olha só que belezinha. Aí sim, gostei do Crown aqui, ó. Na madeira e o FURIA ali. Essa aqui que é uma Fire Serpent Minimal Air, não é um Stat Track. Ele também tem. Aí sim eu gostei, mano. A Carambi de Esmeralda. Olha só que coisa mais linda. Float baixíssimo, 0.02. Essa aqui provavelmente é uma das facas mais caras aí do inventário dele. Podendo custar aí até uns 25 mil reais por causa desse float baixo aqui. A gente ainda tem uma Emerald Web aqui, olha só. Essa glúvia é muito bonitinha realmente. Eu achei que ia ser Factor New, mas é fio de teste de... O Neymar, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, Neymar? Por que você não pegou a Factor New, rapaz? Acho que ele não encontrou, provavelmente. Porque pra ele o dinheiro não é problema. Vamos passar pra página 11, 12. Ó, a gente também tem aqui uma Poseidon Factor New. Vamos ver, bonitinha. Também tem o adesivo ali da FURIA. Eu gosto dessa M4. Acho ela bem bonita, sinceramente. Vamos chegar aqui nas páginas finais do inventário do Neymar. E é isso, pessoal. São essas as 5 facas aí que ele tem no inventário dele. Dá pelo menos uns 65, 70 mil reais em facas. Com a HAL, já dá aí uns 100 mil. Coloca mais aquela Dragon Lore, uns 120 mil. A gente tem mais algumas skins bem raras, tipo a Glock Fade. E as duas luvas Factor New dele. Já dá aí uns 150 mil de skins no inventário. E como tem mais algumas skins soltas, eu vou chutar aí que o inventário do Neymar. Deve estar em torno de 150 a 200 mil reais. Esse valor é em cash, tá? Não tô falando valor em skins. Temos a Gangner aqui também. Então, é, aproximadamente 200 mil reais no mínimo, tá, pessoal? Isso é o valor em cash. E realmente como se fosse pra comprar em grana, certo? E não valores absurdos aí e errados. Claro, quando você fala o valor de uma skin em grana, né? Pra você comprar em dinheiro, é um pouco menor, é bem abaixo do valor da Steam. É abaixo do valor de sites. Mas quando a gente tá falando aí de inventários, realmente, a gente tem que dar o preço cheio. E quanto vale mais ou menos? Então, eu diria aí 200 mil reais pro inventário do Neymar hoje. O sorteio do vídeo de hoje é essa M4-1S dizimadora. Pra participar, é só tá inscrito no canal com o sininho ativado e deixar um like nesse vídeo. Aí tira uma print de tudo isso, provando que deixou o like e também que o sininho tá ativado. E me envia lá na DM do Instagram. Daqui 24 horas eu vou escolher uma pessoa aleatória e enviar essa skin. O inventário do Neymar também tinha aí uma AK-47 Wild Lotus Factory New que custa em torno de 10 mil reais. Eu não sei onde tá esse skin agora, né? Nesse momento. Pode ser que ele tenha emprestado pra algum amigo dele. Ou vendeu, mas eu acho meio difícil ele vender as skins. Então, eu acho que ele deve ter emprestado pra algum amigo dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!